Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Esquerda News com esse amigo de vocês, Paulo Andrade Castro. Estamos aqui para trazer para vocês uma notícia importante. A gente foi buscar na Assembleia Legislativa de Goiânia um deputado bolsonarista se fazendo de vítima, dizendo que financiou os atos golpistas em Brasília e desafiando o judiciário a prendê-lo. Vamos ver o vídeo e depois eu falo a respeito. Eu não vou debater aqui sobre a questão do coronel Franco, porque eu acredito que um dos deputados que tenha subido aqui e defendido esse coronel fui eu. Sempre. A prisão do coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem desse Estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande-me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista. Sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei. Eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido. Bem, pessoal, vocês acabaram de ouvir o vídeo desse arrogante, metida besta. Ele desrespeita mais de 70%, 80% da população brasileira, comete crime incentivando terroristas a atacarem a série dos três poderes e desafia o judiciário a prendê-lo. O judiciário, ele não tem outra opção. Ou prende o cara ou manda assaltar todo mundo. Fica com o ministro Alexandre de Moraes, mas a opção é prendê-lo. Lugar de golpista é na cadeia. Esquece não, se inscreve no canal, comenta, meta o dedo no like, se torna membro e passa adiante. Obrigado, gente. Tamo juntos. Valeu!